Eu já estive no fim E não sei mais o que é sério O que é dúvida, o que é amor e dor Tô perdendo o sentido O tempo voa sem volta E a noite eu passo com frio Tentando encontrar respostas Pra todo esse vazio Nuvens se desmancham no céu Eu vejo o sol azul a brilhar Tô inventando um motivo pra te ligar O tempo passa perdido Eu sem nenhuma emoção Eu vou vivendo sozinho em meio Dessa multidão Eu já estive no fim Pra encontrar o começo Eu já provei começo, meio e fim Só pra ver se me encontro Eu já chorei, já sorriu E não sei mais o que é sério O que é dúvida, o que é amor e dor Tô perdendo o sentido O tempo voa sem volta A noite eu passo com frio Tentando encontrar respostas Pra todo esse vazio Nuvens se desmancham no céu Eu vejo o sol azul a brilhar Tô inventando um motivo pra te ligar O tempo passa perdido Eu sem nenhuma emoção Eu vou vivendo sozinho em meio Dessa multidão E nessa chuva de palavras Que você não pensa pra falar Perdi a razão pra achar a certeza Eu já estive no fim Pra encontrar o começo